O que passa o país? O país está passando por uma crise econômica, uma crise de alta de combustíveis, uma crise de um sério de problemas que a gente tem acompanhado em Brasília. E eu entendo que o Maranhão precisa de um governador que tenha capacidade de dialogar com todas as forças políticas de Brasília para que possa ajudar o Estado. E o senador Everton Rocha demonstrou essa capacidade de dialogar com todas as forças políticas de Brasília. Mas além disso, eu sempre disse que São Luís precisa de governantes que ajudem a cidade. Que ajudem a administração no município. O senador Everton Rocha, desde o ano passado, tem ajudado o município de São Luís, destinando recursos para a área da saúde. Agora destinou mais recursos também para a área da saúde e outras áreas. Então, por conta disso, o meu candidato a governador nesse ano, nessas eleições, será o senador Everton Rocha.